Você gosta de jogar agressivo, mano? Você gosta de sair rushando todo mundo, no modo arena? Se você gosta, mano, eu irei te mostrar aqui como você rushar a box do inimigo sem tomar uma touch party. Que é o quê? Vamos supor que você tá x1 ali e aí você toma tiro de terceiros. Fala, pessoal! Beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E hoje eu irei te dar umas dicas pra você conseguir rushar a box do inimigo, mano, sem se expor tanto, sabe? No modo arena é isso, galera. Então, pessoal, o sketch dessa dica, mano, vai totalmente pro InSpin de Gonzalez. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas ele é um gringo, galera. E o cara, ele tem uma mente brilhante, velho. Eu acompanho ele desde os mil inscritos, mano. Eu indico muito em vocês seguirem ele também. Então, o vídeo do canal que eu tô pegando dessa dica vai tá aqui na descrição que o sketch eu tô deixando pra ele, beleza? Então, vamos supor que você quer rushar uma box de um cara. O cara vai tá aqui dentro, certo? Vocês vão vir aqui. Vocês vão vir aqui em cima da box dele, certo? Vamos colocar um chão aqui. Vocês vão criar uma box pra você se proteger e não tomar tiro. Porque vamos supor que tem esse cara aqui, mas também tem cara ali, tem cara ali. Tem um monte de cara em qualquer lugar. Então, você tem que se proteger, certo? Aí, o que que acontece? Vamos supor que você quer rushar ele, você vai abrir aqui, ó. E você vai começar a quebrar, né? Pra destruir a pirâmide dele. Sendo que, olha só, você fica muito aberto, entendeu? Então, tem chance de... E sem contar que, além de você ficar muito aberto, outros caras lá te atirarem de outras box, o cara aqui, ele pode simplesmente fazer isso aqui. Você tá quebrando, ele edita e te atira, tá vendo? Ele vai ter uma visão muito boa pra te atirar, ó. Entendeu? Então, o que que vai acontecer? Você vai tomar dano. Então, essa dica, galera, ela consiste no quê? Você não tomar touch party e você também não ficar muito exposto pra esse cara que tá aqui dentro dessa box, entendeu? E vai funcionar mais ou menos o seguinte. Vocês vão criar uma porta no canto. Não criar uma porta no meio, mas tem que criar a porta no canto. Vocês vão criar uma porta no canto e vocês vão abrir. E vocês vão ficar nessa posição aqui, ó, onde eu tô. Por que nessa posição? Porque os caras lá de fora não vão estar te vendo. Não vão ter acesso pra te atirar, entendeu? Eles podem... Se eles te atirarem, eles vão acertar o muro. Entendeu? Eu botei aqui a pedra, mas pode ser pedra, ferro, parede, madeira, tanto faz, tá, galera? Só pra dar um exemplo. Então, você vai conseguir destruir o telhado dele, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? E assim que você destruir o telhado e colocar o seu, você pode abrir um só. Tá vendo? Você abre um só. Que aí você pode quebrar o chão aqui, ó. Porque esse telhado também vai estar te protegendo. E você pode quebrar o chão com mais facilidade. Ou você pode também fazer o seguinte. Você pode vir pra cá e você mira aqui na ponta. Você abre um chão aqui, né? Sobe aqui em cima desse murinho. Eu botei a madeira aqui, galera. Só pra ficar melhor pra vocês entenderem como é que funciona. Você, em vez de quebrar o telhado, né? Essa pirâmide aqui. Você vai quebrar o piso. Tá vendo? Você bate aqui, você consegue quebrar o piso e substituir o seu piso. Entendeu? Depois você quebra a pirâmide e você coloca a sua pirâmide. Tá vendo? Aí você vai conseguir editar ele. Tudo bem, você não vai ter uma visão boa dele. Né? Mas aí é só você editar e vir pra cá que você vai ter uma visão melhor. E ele, galera. Essa é a parte boa. Agora, o que vai acontecer com ele? Você não vai se expor pra ele. Ele vai estar aqui embaixo, ó. Ele não vai conseguir ter aquela visão boa de você. Você vai estar aqui escondido, ó. Ele não vai ter uma visão boa de você. E você, olha só a visão que você vai ter dele. Você vai estar dominando ali a situação, entendeu? E o cara não vai ter muita saída. A única saída que ele vai ter é sair pelos lados. Sai daqui, entendeu? Mas se ele continuar aqui, mano. Se você conseguir substituir, ele vai ficar muito na desvantagem. Porque ele não vai ter acesso pra te atirar. E você vai ter a visão dele toda, mano. Vou dar um exemplo aqui. Olha a visão que você tem dele, ó. Olha só. Você pode dar um tiro e se proteger, ó. Entendeu? Galera, eu mostrei pra vocês como tirar o chão, né. Vocês podem tirar o chão primeiro, como eu falei. Depois pegar a pirâmide. E vocês também podem, fazendo esse buraco aqui no chão onde eu tô. Vocês também podem quebrar, acertar a parede dele, ó. E substituir até a tua parede, ó. Tá vendo? Você consegue enganar ele. Você tá fingindo que tá quebrando a parede. Mas, na verdade, você tá quebrando a pirâmide. Entendeu? Então, caralho, que isso aqui é muito bom, mano. Muito bom. E, galera, pra vocês não tomar tiro lá de fora. Tá vendo? É bom. Eu aconselho vocês ficarem bem no canto aqui, ó. Aí não tem como você tomar tiro lá de fora. Aí você consegue fazer isso tudo aí, ó. Tá vendo? Galera, eu tô testando isso, galera. Só que eu não gravei. Eu testei isso e funcionou. Funciona muito bem. Consegui matar os caras na box, assim, perto, próximo ali do endgame. É, só que eu não gravei. E, mano, pra mim gravar a situação, eu vou tomar muito tempo, tá ligado? Eu quero postar esse vídeo logo aqui pra vocês. Porém, vocês vão... Ao decorrer, eu vou postar umas gameplays. Eu nem tô postando muita gameplays. Mas vocês vão ver que eu vou começar a usar isso bastante, galera. E vocês vão ver que funciona muito, muito bem mesmo, mano. E eu aconselho vocês a começarem a colocar em prática e também começar a usar, mano. Porque é muito top essa dica, velho. Muito top mesmo. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou te lembrar, mano. Se você quiser me ajudar, cara, me apoia lá na loja, velho. Minha tag é MikeRei-YT, mano. Isso vai me ajudar muito, muito mesmo, galera. Se você comprar alguma coisa me apoiando, mano, você pode também me enviar lá no Instagram que eu vou estar repostando. E, mano, vai estar me ajudando demais mesmo, galera. Só tenho a agradecer a todos vocês aí que se inscreveram, que curtem meus vídeos, que sempre estão assistindo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.